Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Genshinzeira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim trazer aqui pra vocês a minha análise do trailer da 2.1 do Genshin Impact. Então, sem mais delongas, fica confortável aí e vamos comigo nessa. Solta a vinheta! Na 2.1 nós vamos ter o ato 3 de Inazuma, que aparentemente vai ser o último ato dessa história aqui, né? Desse capítulo de Inazuma. Porque vamos ter um boss ali final, né? Um boss semanal aparentemente. E isso geralmente acontece no final dos capítulos. Aconteceu no capítulo de Monstar, que veio de Vale. Aconteceu no capítulo de Liyue, que veio o Shard. E vai acontecer a Inazuma, que é com a Senhora. E também porque a Inazuma já tem 4 atos, né? Se a gente contar com o prólogo. Antes de começar a falar sobre o ato em si, eu gostaria de discutir aqui com vocês um pouco sobre outras coisas. Então vamos começar aqui a nossa discussão. Parece que a Orobashi no Mikoto realmente morreu pra Raiden durante a Guerra dos Arcontes. E a única explicação pra isso seria o seguinte. A Raiden estava na guerra, lutou, mas não chegou a ser um dos 7. Se por acaso a Raiden for um dos 7 originais que venceram ali a guerra, nós temos um furo de roteiro aqui. Porque é dito que apenas o Vente e o Zhongli fazem parte da primeira formação dos 7 originais. Os 7 Arcontes que venceram a Guerra dos Arcontes. Sobre o decreto de caça às visões e as atitudes da Raiden. Parece que é realmente aquilo que eu imaginava. A Raiden não estava sendo controlada por ninguém. Na verdade, ela só queria mesmo concluir o seu objetivo da eternidade em Inazuma. Mas pra que, Genshi Zer, ela queria fazer esse negócio aí, estabelecer o decreto de caça às visões? Por quê? Por que ser tão rígida assim? Por tudo que ela passou em sua vida. Eu já li muito sobre a história de Inazuma. Li sobre muitas coisas ali. E com certeza, meus amigos, a Raiden é uma personagem que sofreu muito. Ela perdeu muitas pessoas queridas durante a sua vida. Como a Kitsune Saigu, uma jovem Kitsune que morreu durante o cataclisma de Kanerian. Sasayuri, um general Tengu ali da frota da Raiden, de Inazuma. Que morreu durante o embate com a Urobashi no Mikoto. Enfim, muitas pessoas. Então o objetivo da Raiden é simplesmente proteger a Inazuma. tornar ela imutável, não permitindo que as outras nações influenciem ela de forma alguma. Isso tudo aqui é baseado na minha interpretação da live da 2.1, tá certo? Então, vamos esperar aí sair o ato 3 pra gente concluir alguma coisa aqui. Com a 2.1, nós teremos também novos inimigos no Genshin Pate. Que é a Hipostasis Hydro. Que a propósito é muito linda. E uma Oceanide Electro. Que se chama Manifestação Trovejante. Essa Manifestação Trovejante parece com uma Oceanide, mas eu acho que não é. Outro inimigo novo também que a gente vai ter é a Lá Senhora como um boss semanal. Eu sei que muitas pessoas me pedem pra discutir aqui no canal se a Senhora poderia ou não poderia ser a Bruxa Carmezim. Mas eu vou deixar esse assunto para um outro vídeo, tá certo? E nesse vídeo eu vou abordar certinho o que esse povo tá falando sobre a teoria e vou dar a minha opinião também, beleza? Além dos novos inimigos, vamos ter também duas novas ilhas. A ilha Watatsumi e a ilha Seirai. A ilha Watatsumi é a ilha do povo de Sangonomia. Eu tô muito curioso pra entender a história desse lugar. Porque é possível que a gente tenha também informações sobre o Mar Negro. Que é uma região que não fica em Teivate. Uma coisa muito da hora de Watatsumi é que existe um santuário lá, que é muito parecido com o da ilha Narukami. Tem até mesmo donzelas lá, só que a diferença é a cor da roupa. Que Narukami é vermelha e o Watatsumi é azul. Sobre a ilha Seirai nós não temos muitas informações. O que sabemos é que existe um santuário lá também, o santuário de Asase. E que existe lá também uma sacerdotisa provisória. Que é um gato. Na verdade, uma gata falante. Eu acho que isso aqui é um Bakeneko. Uma criatura que já foi confirmada como existente dentro da história de Inazuma. E finalmente vamos falar agora sobre o ato 3. O ápice do capítulo de Inazuma. O que eu mais quero ver. Então no final do ato 2, o Traveler ia conversar com a Kokomi. Pra saber qual seria o próximo passo que eles iriam dar. Analisando o trailer da 2.1, parece que o Shogunato vai tentar fazer uma espécie de acordo de paz com o povo de sangonomia. Com o povo da resistência. Mas esse acordo aparentemente é falso. A própria Kokomi acha isso. Esse acordo tá me cheirando a Fatui. Por quê? Primeiro, na parte que mostra a Sarah, fala que ela está conspirando com os Fatui. Por que a Sarah estaria ajudando os Fatui? Segundo, nos exatos 1 minuto e 2 segundos do trailer, a gente vê a senhora como o boss e lá atrás a Hayden Shogun. Por um acaso, isso daqui não poderia ser um acordo que o Shogunato fez com os Fatui. Para destruir a resistência e o viajante. Mas o que os Fatui iriam ganhar com isso? Talvez eles só estão querendo aqui dar uma de bonzinhos pra depois pegar a Gnosis da Hayden. E aonde entra o Scaramucci nessa história? Eu acho que o Scaramucci vai ser o pilantra que vai pegar ali a Gnosis da Hayden no final do arco. Sobre o Scaramucci, ele vai ser um dos pontos principais desse arco. E finalmente a gente vai saber a origem desse personagem. E olha que engraçado, a gente vai conhecer a origem do Scaramucci logo quando a Hayden tá lançando. E quando a gente tá no final do arco de Inazuma. Será que a minha teoria estava certa? Será que o Scaramucci realmente poderia ser irmão da Hayden? Eu aposto muito nisso. A gente sabe que o Scaramucci vai ter uma cena ali com o Traveler. Tem pessoas que estavam achando que ele tava envenenando, usando poderes do abismo, parecido com o poder do Densleaf. Mas na verdade, me parece que ele está utilizando o Tatarigami para deixar o Traveler ali inconsciente. Se você não sabe, o Tatarigami é a maldição que foi gerada, né? Que surgiu após a morte da Orobashi no Mikoto na ilha Yashiori. Por que eu acho que o Scaramucci está usando o poder do Tatarigami para atacar o Traveler? Porque, se você vê, existe uma sala atrás dele que está ali, repleta de medula de cristal. E a medula de cristal é um material que se originou a partir dos restos da Orobashi. No ato 3, nós também vamos ter duas cenas, que é a do Kazuha vs a Hayden e a Hayden vs o Viajante. Sobre o Kazuha vs a Hayden, eu já falei aqui no canal, fiz um vídeo só sobre isso, porque tem a gente achando que o Kazuha poderia morrer. Então, se você se interessar, eu vou deixar o link do vídeo aqui nos cards. E a outra cena é a da Hayden vs o Viajante. Essas duas cenas, ao meu ver, se passam antes de toda essa treta aí envolvendo os Fatui. E no fight ali da Hayden contra o Viajante, a gente vê ele, parece que está recuperando os seus poderes, né? Já que tem uma aura ali, amarela, e o poder do Viajante mesmo, quando ele enfrenta a deusa desconhecida, é amarelo. Tanto dele, quanto da sua irmã. Tudo indica que as visões da estátua da deusa imóvel estão ajudando ali o Viajante na sua luta contra a Hayden. E é por isso que ele vai ali despertar, parece que parte dos seus poderes, vai recuperar. Essa cena também me lembra muito o final do Ato 3 de Liyue, onde os adeptos, junto com o Viajante, destroem um castelo de Jade. Se vocês perceberem essa cena, no começo fica ali uma aura azul individual em cada um, depois surge uma aura dourada intensa. Aquele poderia ser o poder do Traveler? Será que ele já estava recuperando os seus poderes ali na época de Liyue? É uma possibilidade. Outra personagem que também aparece, finalmente, é a Yemiko. Nossa, eu fiquei pensando aqui, como ela poderia entrar na história. E tudo indica que ela vai ajudar o Viajante a ir para a expansão de domínio da Hayden. Ela até aparece nesse lugar, em um tipo de projeção astral, falando ali com o Viajante. Então tudo indica que é isso mesmo. A Ye também chama Hayden de Ei, que pode ser um dos nomes dela. Eu fui dar uma pesquisada sobre essa palavra Ei, e eu encontrei umas coisas. Algumas pessoas estão achando que Ei vem de Ei e En, que significa eternidade. Mas o Kanji utilizado para a palavra Ei vem de sombra. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Não se esquece, por favor, de me ajudar. Pelo amor de Deus, deixa aí um comentário, deixa um ponto, deixa uma vírgula, não sei. Deixa qualquer coisa aí, algum comentário, porque isso me ajuda muito. Esmague esse like também, para esse vídeo aqui ficar sendo divulgado para o povão. Compartilhe esse vídeo com teus amigos. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela sua participação até aqui. É isso, e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.